E você acha que hoje está mais difícil do que lá atrás? A gente teve uma mudança no último edital. A gente ficou durante um bom tempo ali tendo direito penal, direito penal militar. E no último edital a gente teve uma nova mudança. Retirou muito essa parte jurídica, deixou direito constitucional, direitos humanos, inseriu raciocínio lógico-matemático, inseriu inglês e literatura. Então essas mudanças, eu posso dizer que elas são boas, são benéficas para quem está começando agora. Mas para a galera que já estava estudando há um maior tempo para esse concurso, estudando com antecedência, ele toma um certo baque ali. De início, ele é pego de surpresa. Eu acredito que hoje está um pouco mais... Não vou falar fácil, porque nunca é fácil. Mas é mais simples para quem está há mais tempo sem estudar. No meu caso, por exemplo, eu saí do ensino médio e fiz o concurso. Então essas disciplinas já estavam ali, foram vistas há pouco tempo. Eu não tinha esquecido. Agora, para quem vai começar a estudar depois de 3, 4, 5 anos, ele começar por disciplinas jurídicas, por exemplo, é mais simples do que ele começar tendo que rever lá português, matemática, que embora a gente vê a vida toda, cai no esquecimento muito fácil. Não são matérias práticas. Você não fica usando aquilo tudo no dia a dia, né? Isso, exatamente. O básico você não usa, então você... Muito mais. E o formato do ensino no Brasil também não ajuda a que isso seja relembrado. Porque a forma de avaliar no Brasil, ela é feita para você ficar fresco na memória curta. Sim. Não é um... Para você fazer a prova, né? É, porque... Tanto é que às vezes, em certas situações, o sujeito... Já aconteceu da época que eu estava lá no ensino médio, da pessoa ir na van estudando e fazer a prova. Não, porque eu estou estudando agora para fazer a prova naquele momento. Que dia que ele vai lembrar de novo daquilo? Nunca mais. Porque a pessoa não aprende, né? Ela grava. É. E a gente foi criado para ser medíocre, né? No sentido de ser mediano. É. Seis, né? Seis é dez, né? É. Você precisava tirar 60%. Já no concurso público hoje aí, cara, um concurso aí para você ser aprovado, para você ficar tranquilo, você precisa, no mínimo, ali, 80%. Para as mulheres, no caso da PM, é ainda maior essa nota de corte, porque é o número de vagas a reduzir, né? Então, assim, a gente foi criado aí durante todo esse tempo para ser medíocre, para conseguir 60%. Sim. Poucos eram aqueles que buscavam ali, né? 100%. É. Todo mundo disse, não, tirei média, passei. Passei. A forma de avaliação é muito... É. O formato de educação não ajuda muito essa questão. Aí, por isso que quando vai... E o concurso é maratona, na minha forma de ver, que eu já tentei concurso, meu irmão já tentou também, porque a gente vem de uma família para o pai de pai militar, né? Então, meus tios, militar e tal. Acho que é a cultura do Brasil, né? De concurso. Fazer concurso, né? É. Então, para a mãe, minha mãe era o sonho, né? Já lá botava 10, 12. Olha, meu filho, você tem que estudar para o concurso. Olha, você tem que estudar para o concurso. Seu tio é da PM, seu outro tio tem que estudar aquela coisa que é da cultura brasileira. Sim. Então, nós dois estudamos para o concurso. A gente vive em um país que, historicamente, você não tem estabilidade, né? Você tem muita crise, né? É muita crise. De econômica, política. Recente tivemos a crise sanitária. Então, isso tudo, assim que a gente passa por uma crise, a gente vê a demanda por concurso público, ela aumenta muito. Sim. Que a pessoa busca essa previsibilidade. Então, assim, comigo foi parecido. Embora não tenha parentes militares, nem policiais, eu fui o primeiro. Meus pais, por exemplo, meu pai é motorista carreteiro, minha mãe é dona de casa. Embora, assim, nenhum deles tenha uma graduação, mas desde muito novo, eles colocavam isso na minha cabeça. Você tem que estudar, estuda, faz um concurso, que seja, né? Para você conseguir algo mais sólido ali, né? Sim, 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 com certeza. E dessa época ali, quando que você decidiu depois já como polícia de que você iria ingressar nesse mundo para ajudar outras pessoas que queriam também ser... E aí, mais fácil, ser polícia, porque era o mundo que você vivia ali já no início, né? Eu já tinha autoridade para falar sobre isso. É, exatamente. Eu tinha experiência. Então, cara, eu fiquei fora de Patinga três anos e sete meses, né? Assim que a gente forma na Polícia Militar, em regra, a gente é destacado, né? A gente não fica naquela cidade ali. Então, eu fiquei em Itabira durante quase quatro anos e durante esse tempo eu fiquei sem estudar. e quando eu regressei para a Ipatinga, eu falei assim, agora eu vou fazer faculdade. Porque antes de entrar na Polícia, eu tinha começado ali em Engenharia Ambiental, entrei na Polícia e esqueci, deixei a Engenharia de lado. E aí eu... Lembro que eu me matriculei na única Unipac ali para fazer Educação Física. Só que não fechou turma e surgiu o Direito. Aí eu falei assim, pô, para fazer o CFO agora precisa ser bacharel em Direito, vou fazer isso aqui visando o CFO. Só que no meio do caminho ali, minha mãe passou por um problema de saúde grave e aquilo você vai começando a colocar na balança, né? Porque assim, a gente aprendeu a medir sucesso, qualidade de vida por cargo e salário. Não é só isso mais, né? Sim, sim. A gente vê que hoje não é só isso. Não é só cargo e salário. Tem pessoas que têm um cargo elevado de status, um salário muito bom, mas a qualidade de vida deixa a desejar por outras áreas da vida particular. Sim, sim. Então eu falei assim, bom, eu tenho que usar a minha faculdade de Direito de alguma forma. Eu não vou mais fazer o concurso que eu desejava. E aí eu recebi um convite na época de uma escola, de um preparatório, para gravar um vídeo, uma chamada para eles iam vender um curso. Eles precisavam de alguém lá, era uma chamada assim, bem dinâmica, atirando em alguns alvos, né? Falando, daí eu fui gravar. É engraçado. E aí, gente... É isso mesmo, é isso que pegada aí. Passa o curso da Polícia. É, tira, tira e vai acabar com. Na época era... Esse é o apelo que era usado para essas empresas venderem os cursos dela. Igual o Revanto faz lá no Alfa, né? Quer colocar a mão na cintura? É, isso mesmo, exatamente. E aí tinha um cara, você falou do Alfa, tinha um cara na equipe que ele tinha recém-chegado do Alfa. Ah, que bom. Então o cara que tinha umas ideias diferentes, ele me perguntou, falou, você é formado direito? Falei, cara, isso foi em junho. Falei, eu estou formando agora esse mês e o que você vai fazer? E tal. Falei, por enquanto, não decidi, não. Aí disse, você dá aula? Falei assim, claro, tinha dado aula. Minha única experiência assim tinha sido no Projeto Xerimbabu, né? Antes de passar na polícia, eu estagiava no Projeto Xerimbabu. Foi minha única experiência profissional antes. Para quem não sabe, quem está acompanhando, é a educação ambiental para criança, adolescente. E aí, então você, mas você dá aula de quê? Qualquer disciplina do Direito, né? Aí ele é sério? Falei, sério. Ele falou assim, ah, então prepara uma aula para o Xerimbabu na sexta, para segunda-feira. Falei, meu Deus. Mas é aquele negócio, né? Tem desafio que você tem que chutar a bola para frente e correr atrás. Aproveitar as oportunidades. É, a oportunidade. Falei, pô, o não eu já tenho, né? Vou lá tentar. Cheguei em casa, estudei um pouquinho, preparei o material, fui e dei a aula. E o pessoal gostou, por quê? A maioria dos, das aulas para o concurso público, o pessoal, ele, assim, a gente vê dois problemas. Primeiro, o cara é muito bom, por exemplo, em Direito, em dar aula de Direito Penal. Só que ele não tem experiência do concurso público. Uma coisa é você dar aula na faculdade, outra coisa é você dar aula para o concurso público. Sim. E aí eles gostaram muito dessa pegada da minha didática, de ser mais direto ao assunto, de trabalhar com questões, né? Eu costumo falar o seguinte, a prova é uma folha com um monte de questões. A banca do concurso não quer saber quantas horas você passou estudando, quantos livros de Direito você leu, não quer saber se você é pós-graduado, se você é mestre. A banca quer que você acerte o maior número de questões e pronto, é isso. Então, a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com preparatório para concurso, fiquei até 2021 nessa empresa e eu já tinha desenhado o meu método, que era ainda mais enxuto, ainda mais enxuto, que eu identifiquei essa dificuldade que o concurseiro tem. A maioria é casado, trabalha, né? Então, assim, você tem uma, duas horas por dia para estudar. Esse cara ficar uma, duas horas por dia para estudar assistindo videoaula, que ele poderia produzir três vezes mais, ao invés de ficar ali assistindo videoaula, que é um estudo passivo, se ele estivesse lendo ou resolvendo questões, então eu quis trabalhar com isso. Eu fiquei um pouco cansado desse método tradicional. A gente já vem se fartando disso só um tempo, né? É, é, um saco.